E aí, gente? Primeiro vídeo de dois mil... Não é, é? É. Ah, tá. Tá nem sabendo de nada. Primeiro vídeo de dois mil e vinte... Primeiro vídeo de dois mil e vinte e três. Dois mil e vinte e três, cara. Que louco, né? A gente fingindo que tá gravando o Janeta. Hoje ainda é dia vinte e nove de dezembro. Eu já não aguento mais. Eu quero férias. Oh, mas dois mil e vinte e três, mano. Que doido, né, cara? Eu lembro de dois mil e dezoito, tá ligado? Que aleatório, né? Não, você pensa assim, em dois mil e dezoito, aí em dois mil e vinte e dois tem copa. Aí já foi a copa, já. Oh, achei a copa meada. É, porque o Brasil perdeu, né? É porque juntou com o Natal. Vocês também não acharam que meio... E assim, mistura clima de Natal. Eu quero viver o clima completo do Natal. O clima completo de depressão do Natal, né? Não, o Natal em si, o dia de Natal pra mim é depressivo. Mas o clima que tem, que tem no ar, assim... Ó, vou falar a verdade. Não tem mais clima de Natal. Só tem propaganda de Natal. Clima de Natal não tem. Sabe por quê? Porque a gente não assiste mais TV. É, verdade. Pra ter o Faustão com o chapéu de Natal. E nem sai muito de casa também, né? Sim. Então é o clima do shopping do Natal, né? É. Gente, nesse vídeo, como vocês viram, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas metas pra esse ano de dois mil e vinte e três. Eu aqui tá me maquiando. Vou ter que inventar agora a minha meta. Com sinceridade, a gente não escreveu nossas metas. Porque ainda não virou ano. Cara, eu odeio metas, sabia? Por quê? Porque a gente não nunca cumpre as minhas metas. Sabe por quê? Porque você faz de qualquer jeito. E você esquece delas depois que vira um ano. Mas o legal é você ter anotado. E depois, no outro ano, você vê e se decepciona, tá ligado? Mas a gente vai fazer uma coisa igual a Carol Pinheiro faz. Ano que vem, em dezembro, a gente vai pegar esse vídeo e vai comparar as metas pra saber se a gente cumpriu elas. Então tem que ser algo racional, né? É. Não podemos arrebatar, né? Não. Arregaçar, né? A gente não pode chegar e falar, ah, eu quero, sei lá, comprar um Porsche. Tipo, tem que ser coisa assim. É, porque eu não sou burro também pra comprar um Porsche, né? Por quê? No Brasil, né, meu? Você que tem um Porsche aí nos comentários... Ah, eu acho que a pessoa que tem um Porsche nem estaria assistindo a gente. Às vezes assiste, né? Tem gente que gosta. Assim, eu quero que vocês se identifiquem com esse vídeo e também quero conseguir bater essas metas, né? Metas de pessoas reais, de verdade. Não vou colocar metas inalcançáveis no momento. Minha primeira meta que eu faço todo ano e que esse ano eu não fiz é ler mais. Eu preciso ler livro. A primeira meta já não vai ser cumprida, galera. Vai sim, não. Ó, vamos lá. Ano passado eu comprei um livro, comecei a ler e parei. Bem em janeiro, assim. E eu não terminei ele. Gente, é porque a nossa vida é muito corrida e eu fiquei... Eu tava... Assim, eu ando muito ansiosa. Então, eu tenho a sensação de que quando eu paro pra assistir alguma coisa ou ler, é como se eu estivesse perdendo tempo de estar, sei lá... Sim. A Gabriela realmente tá com foco de ler porque ela tem um Kindle, né? E simplesmente ela... Quando ela pega o Kindle pra levar em algum lugar, eu tô dando risada. Por quê? Quantas vezes você pegou o Kindle pra levar em algum lugar e nunca... Nem abriu o negócio. Aí eu já tô risada. Ela arruma a mala e pega o Kindle. Ela já olha pra mim, assim... Nunca abriu. Ai, eu sou ansiosa. Quantas páginas de Kindle você já lê, ó? Não sei. As quatro, né? Não, eu tenho que tomar vergonha na cara. Sabe por quê, gente? Porque eu sinto que quando você não lê, você vai... É que nem praticar andar, falar inglês. Se você não pratica, você esquece. E se você não lê, o seu vocabulário vai ficando pobre. Você é uma pessoa que não... Pobre de vocabulário. Olha, eu não leio muito e não tenho vocabulário muito pobre. Tenho? Eu tenho a dicção de um... E escreve tudo errado. A dicção de um tapete. A questão é que você escreve tudo errado. O meu português é uma merda. Mas eu não faço questão de nenhum de ter o português bom, viu, galera? Tá bom. Porque, mano, português é pra ser entendido, né? Você não concorda? É. Eu faço questão de falar melhor. Então, por quê com um tiozinho, com acento, junto, separado? Hoje em dia, na era da tecnologia, não precisa mais, certo? Você pode escrever PQ. Dependendo do contexto da frase, a galera vai entender, pô. Você está abreviando. A questão é que você usa letras erradas. Tipo... O que você escreveu esses dias, cara? É muito errado. Em vez de usar o S, ele usa o C. Umas coisas... Ansioso. Escrever ansioso com C. Eu já escrevi Sérgio com C. É sobre isso, entendeu, gente? É sobre isso. A minha primeira meta, galera. Essa é a minha meta. E eu vou conseguir essa meta. Minha meta pra 2023, até dezembro, é virar um marumba master. O que é um marumba master? Ficar trincado e grande, tá ligado? Tipo o quê? Em um ano, será que dá? Acho que dá. Porque agora eu já passei da fase mais difícil, tá ligado? Mas você quer ficar grandão, marombão? Não. O marombinha é grandinho, tá ligado? Tipo marombinha. O hominho maromba. O hominho. Ele quer usar roupas de hominho maromba. O hominho maromba. Tipo o José Alvarenga da Ana, a Boque. Você quer ficar igual? Não, não. Ele é maromba master. Ele é muito grande. Ele é competição. Não, não. Quero ficar maromba assim, falar assim, ó, esse cara, ele é maromba, tá ligado? Ah, você quer que as pessoas olhem pra você e falem... Fala assim, esse cara, ele faz academia claramente, tá ligado? Tá. É isso, é isso que eu quero. Então, vamos tirar uma foto de hoje e daqui um ano a gente vai mostrar pra vocês o Bob. E como que você vai fazer isso? Indo na academia, ele fazendo dieta. Bom... Eu já estou fazendo isso, inclusive. Marombaço. Nossa, marombando. Mas eu quero ir natural. Natural, sem tomar nada, tá ligado? Claro, até porque, aqui, Luz, você é o namorada tóxica dele, não ia deixar você ficar tomando essas coisas. Não, não tem essas coisas. Você está falando de leiga. Coisa de leiga. É, o quê? Você está falando como se fosse algo muito... Não, é com endócrino. Ah, tá. Com médico. Não vou tomar. Mas é que você ia tomar óleo, colocar óleo de cavalo aqui. Você viu, sabe aquela galera que fica com os braços assim, tudo de óleo? Sim, com uma bola aqui, né, uma bola aqui. Tudo deformado. Não, não, minha meta é maromba raiz clássico. Entrando no seu... Minha segunda meta, entrando nesse modo maromba, a minha meta também é marombar mais esse ano. Quem eu quero ser? Não sei. Eu não tenho um corpo muito assim, mas o que eu quero? Aumentar mais minha coxa, tipo... Ah, ficar gostosona. As pessoas olharem pra mim e falarem, caramba, que gostosona. Essa vai ir na academia. Essa vai ir na academia, né? Essa vai ir na academia. Então você vai ter que fazer a meta comigo. Pegar pesado, tá? Tá bom. Minha meta nova, mas tem a ver com maromba também. O quê? É tomar 3 litros de água por dia. Ah, você tá mitando minhas metas. É sua meta também? É. Que merda de meta, né? Não, mas, pô, assim, eu tô tomando 2 litros, hoje eu não tomei, eu vacilei. Até agora... Eu tenho que tomar 3 litros, galera. Até agora, 4,40, eu não tomei 1 gole de água. Puta, pior que eu tomei, mas não tomei da minha garrafa de contabilizar. Pô, amor. Aí você vacilou. Deixa eu aproveitar e ligar o ar, vou trazer a minha garrafa. Ó aqui a água do Bob, ó, 3,8 litros. Eu vou tomar um pouco da sua. Ah, então eu vou ser primeiro que eu tô com gloss. Hum. Na boca. Ah, vou tirar esse gloss. Galera, essa garrafa é da Shopee, tá? Pra quem quiser. É da China mesmo. É... O ruim é que a credibilidade vai embora, né? Você com uma garrafona dessa, aí você vem... Ah, meu, fala sério, tomar no canudo é mil vezes mais fácil. Uhum. Então a meta é essa, 3 litros de água por dia. E o meu é 2 litros. Tá, mais alguma meta, pessoal? Eu quero fazer um deles, acho que eu não vou fazer, mas vou colocar aqui. Não, não. 3 cursos, que eu não posso falar quais são. Ah. Não posso, não posso falar agora. A gente só vai saber se eu fizer, e se eu não fizer também no próximo dezembro. Beleza, quem é ansioso já desmaiou, então. Não, não, não. Eu vou falar dois, tá? Vou falar dois. Um eu não vou falar mesmo. Um curso é de teatro, que eu vou começar mesmo online, que eu já tava fechando com a professora. Sim. O outro curso, que eu falei que eu acho que eu não vou fazer, é de maquiagem. Eu andei me criticando muito esses tempos. Esse ano eu me odiei muito em vários momentos. Tipo, eu fazia alguma coisa e odiava, assim, sabe? Maquiagem? É. Parece que eu me desencontrei na maquiagem em alguns momentos, assim, e acho que eu quero fazer um curso pra ver se eu me encontro, sabe? Aham. Mas é bom fazer, até, porque mesmo você trabalhando com isso, você pode ter técnicas diferentes. Por exemplo, esse esfumado de centavos que eu tô fazendo aqui, essa sombra é muito pigmentada, velho. E qual é o outro curso? Porque eu falei que eu não vou falar. Mas fala pra mim. Por que você tá vendo? Ai, o jeito que você falou não deu pra entender, depois eu entendi. Eu falei, é, precisa. Eu quero, galera, conseguir separar trabalho da vida pessoal. Ai, Chiquinho, não dá, não dá, não dá, não dá. Ai, cara. Como faz? Trabalhando em casa? Minha meta é ter uma agenda muito bem organizada. A gente já fez a reunião de agenda pro ano. Não agenda pro ano inteiro, mas como vai funcionar. Pra gente conseguir ter o horário de trabalho e o horário de descanso. Porque a gente acorda cedo e já começa a trabalhar desde cedo e vai até, mano... 10 horas da noite e a gente é idoso e a gente dorme cedo pra caramba. A gente dorme 10 da noite. Então, quando eu vejo, já é 9h40. Aí eu falei, puta, não consegui fazer nada. Não, eu terminava de jantar assim e falei, vou ver alguma coisa. Quando era... Não dá pra ver nenhum filme, né? Era 9h30. A gente não consegue nem ver um filme mais, né? Não consegue. A gente... A gente tem que reorganizar. É falta de organização isso, cara. Até porque a gente, esse ano, a gente quase não fez nada de casal. Não, se bem... A gente viajou. Não, a gente viajou. Ah, mas é que eu tenho uma memória tão forte. A gente vai pra vários lugares, pô. Foi, mas sempre agravado. Foi pra Argentina, Foz do Iguaçu, Paraguai. Saudades. Nossa, foi a melhor viagem que a gente fez. Cabana. A gente foi pra um monte de Airbnb. Foi pra onde mais? Goiás. Verdade. E o outro... Aonde mais que a gente foi? Morro de São Paulo. Morro de São Paulo. Bahia, mano. Morro de São Paulo. Nossa, mas acontece. Verdade. Mas, no dia a dia, que também a vida não é feita só de viagem, né? A gente tem uma convivência aqui em casa. Sim. A gente acorda, tá falando de trabalho. A gente... O trabalho o dia inteiro. Vai dormir, tá falando de trabalho. Então, né? É, eu quero conseguir dividir. Essa é a minha meta. Desde o dia 1. Ter o horário que, ó, acabou. Acabou hoje. Não quero falar mais nada. Você quer parar de trabalhar que horas? Ah, não sei. Uma 6. 6 da tarde eu quero parar de trabalhar. E a gente tem que conseguir se desligar. Porque, como a gente trabalha em casa e trabalha junto, eu acho que fica muito difícil da gente se desconectar do trabalho, né? Sim. É porque sempre muita ideia, né? E muita coisa em cima da hora. O mundo publicitário, ele é muito assim... Ele negocia 3 meses. Aí, quando vai fechar, fecha... Ah, eu quero pra semana que vem. Sim. Aí, a gente vai lá e se arregaça de fazer, entendeu? E a gente gosta de fazer umas publicidades meio malucas, assim? Sim. E eu me cobro muito também. Quando eu sinto que eu não vou conseguir entregar uma publi ilegal, eu fico me sentindo uma merdona. A gente gosta de tempo pra fazer as coisas. Mas essa é a minha meta, então. Mais alguma meta, pessoal? É, conseguir tirar mais tempo pra cuidar da minha saúde mental. Pra evitar eu ficar me sentindo muito saturada, assim, de chegar... Meu, a gente tem que fazer um roteiro de publi e eu ter esgotado toda a minha mente e ponto de onde eu não conseguir ter ideias. Cuidar de mim mesmo, sabe? Na minha mente e você? Sim. Assistir coisas que eu gosto... Mas isso é mais ou menos o que eu falei, né? Separar, né? É, eu queria voltar a ver série, mas, sabe? Eu não consigo. Ter tempo pra fazer as coisas que você gosta. Geralmente, quando eu paro no computador pra fazer alguma coisa, eu abro quatro abas e fico fazendo todas ao mesmo tempo, porque eu sinto que é aquele tempo que eu tenho, tá ligado? É muito doido isso, né? Eu não faço nada direito, eu não consigo sentar e assistir uma série. Eu tô assistindo uma série no meu PC, galera, eu tenho dois monitores. Quando eu vejo, eu já tô em alguma outra merda vendo um negócio, tá ligado? É, você... Aí alguém comenta alguma coisa num vídeo, eu já vou... Nossa, sabe quem? Será que você tem TDAH? Não, eu acho que não. Acho que não. Eu tenho... Com certeza eu tenho. Ah, eu tenho uma meta. Qual? Eu tenho uma meta de fazer toda a marcenaria da casa. Mas vai ser esse ano ainda? É, esse ano dá, em um ano dá. Mas fala os cômodos pra gente poder comparar. Banheiro, todos os banheiros. Morro, todos os banheiros é muita coisa. Mas é tudo pequenininho, pô, é facinho fazer a marcenaria. Lavanderia terminar logo, em janeiro ainda. Fazer o cardióspedes, deixar ele bonitinho, tá ligado? Aham. E refazer a cozinha. Vou refazer a cozinha. Eu tô aprendendo mais coisa pra refazer a cozinha. Aprendendo umas técnicas. É, eu quero reformar esse banheiro aqui do estúdio pra ser um banheiro bonitinho. Porque a casa tá praticamente do mesmo jeito, desde que a gente se mudou. Que faz um ano e meio, a gente não reformou ela. Muita coisa, né, mano? É que eu confesso que eu tenho um pouco de dó de reformar a casa. É muito caro tudo. É, a gente... Assim, por conta do Bob, né? Eu não sou muito mão de vaca. Ou talvez... É, acho que você é muito vaga. Você não é muito... Não. Responsável. Você não é muito responsável. É 8,80. Você é, tipo, demais, assim. Demais que chega a ser irritante. É que eu cuido do financeiro, dessa bagaça aqui. Eu sei exatamente o que tá acontecendo, entendeu? Gabrielinha, se deixar... Para de ser falso. Para de ser falso, que não é desse jeito. Pra 2023 parar de ver conteúdo de pessoas que me fazem mal. Nossa, mano. Né? Eu sou muito assim. A Gabrielinha, ela odeia um conteúdo e ela continua seguindo. Mas acho que todo mundo é um pouco assim. Eu não. Não, você não, né? Tá. Cara, o que eu não gosto... Fala sério. Eu não vejo, não vejo. Às vezes a Gabrielinha quer me mostrar alguma coisa, eu falo, não vou ver. Não, eu gosto de mostrar coisas pra você... Não vou ver. Que são vergonha alheia, que é engraçado. Coisas que me fazem mal, eu não assisto. Ah, eu... Olha, eu gosto de que me acompanhem na vergonha alheia. Tipo, se eu tenho algo que eu achei muito engraçado, ou muito vergonha alheia, eu quero que você assista. Eu não quero. Galera, o problema online só existe se você acessar, entendeu? Isso que eu entendi logo, entendeu? É. Então assim, se você tem um problema online, ele só existe se você estiver acessando esse problema. Eu odeio coisa que me faz mal pra eu ver, entendeu? Então eu bloqueio, mano, não vejo, silencio. Eu já silenciei essas pessoas. Pra começar, ó, 2023 daquele jeito. Tem que... É só seguir coisa boa, mano. Você tem que usar a rede social pra se sentir bem, entendeu? Sim, sim. Ver coisas que agregam, sabe? É, se a gente... Fica vendo o tranqueiro o dia inteiro, mano. Se a gente fica vendo coisa que faz mal, a gente leva muito isso pro nosso psicológico, né? Sim, o seu dia fica isso. O seu descanso, que é pra ver coisas legais online, fica só lixo, mano. Sim, isso é real. Né? Escrevam as metas de vocês. Alguém faz meta, escreveu e viu esse ano se cumpriu? Aí, gente... É, ó, gente, pra quem tem toque, eu vou terminar esse vídeo. Com um olho pronto e o outro sempre. Deixe suas metas aí embaixo e comenta alguma coisa. Sim, comenta aí. Por quê? Por quê? Porque ano que vem vocês vão assistir esse vídeo de novo de metas. E vamos ver se vocês cumpriram as metas de vocês. Sim, deixa a sua listinha de metas aqui. E deixa eu falar. Lembrando que pra esse ano vai ter o presente da seguidora todo mês aqui no YouTube. Todo final de mês eu vou escolher duas pessoas que estão comentando assim sempre. Estão sempre por aqui. Então comentem bastante, beleza? Em qualquer vídeo, tá? Não precisa ser nesse, pode ser em outros vídeos que você assistir. Tem que ser dentro desse mês. Dentro desse mês. Um beijo. Feliz 2023 pra vocês. E tchau! Tchau!